Sonzeira, quero agradecer ao Tonho por essa dica musical, muito legal esse som. Cara, e me diz uma coisa, tu tem uma noite, né Henrique, todas as quintas-feiras no Odeon, né? Como é que funciona esse projeto que tu faz? Pois é, hoje a gente tá... Tô com a Gionara Fontes, a partir das 21 horas no Odeon, fazendo um som de bandolinha e piano. Estão todos convidados. E... É isso aí. Cara, quero agradecer... Aliás, um abraço ao Tino. Pessoal do Odeon e tal. Legal, quero agradecer a tua presença aqui no programa Radar de hoje, cara. Obrigado por ter vindo aí fazer esse som com a gente. Boa sorte nos teus projetos. Sei que tu tá produzindo o disco da Gisele Rodrigues. E pelo que tu me falou, tá bem interessante o trabalho aí. Massa. Eu já vou me despedindo, o Radar de hoje vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, seis e meia da tarde, pra curtir mais um programa Radar ao vivo. Lembrando que esse programa é sempre reprisado ali no início da madrugada, geralmente pelas duas e meia da manhã. Lembrando também que o programa de hoje, a partir de amanhã, vocês podem rever no nosso site lá no tve.com.br. Vai lá no linkzinho do Radar. Vai lá em vídeos e também rever aí os momentos que vocês mais curtiram do programa Radar de hoje e de outros dias aí. Hein, vamos fechar tua participação de hoje com mais um som. O que a gente vai ouvir aí, cara? Cara, a gente vai ouvir uma música... O povo. Vamos nessa então, o povo. Demorou. Valeu. Obrigado a todos aí. Falou. Valeu, rapaziada. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Tudo tem seu tempo e seu preço Reconheço, mas esqueço E me viro do avesso Pro desfecho acabar na paz Vem o samba, canta um bamba O povo querendo mais Mundo tão mesquinho e trazoeiro Explora o povo, é teu bofeiro Tira fé e teu dinheiro, mas no guerreiro O santo traz Vem o samba, canta um bamba O povo querendo mais Vem o samba, canta um bamba O povo querendo mais Guerreiro tem missão do mensageiro Tem verdade que não arde Vem o samba, canta um bamba O povo querendo mais